Aí, vocês levantam, eu peço pra vocês gritarem, vocês gritam, grita, safado! Olha que maravilha! Esses negrinhos que estão aí na frente é a banda do poder, faz barulho pra eles que eles ficam onzados. E agora pra celebrar essa noite, chegou a hora da festa. Fica à vontade! É hora da balada da onçadinha e alegria, molequinhos! Tira o pé do chão, tira a camisa, fica à vontade, a festa é nossa! Vamos pro tudo! São Paulo, vai! Um, dois, um, dois, três! Vamos pro tudo! É hora da balada! É hora da balada! Fiquei esperando, pra te ressorri, pra te recatando. Quando a gente ama, eu penso em dinheiro. Só se querem amar, se querem amar, se querem amar. Do jeito de bater, eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro, a voz é sério, sempre eu espero. Futa o mundo inteiro, eu quero dinheiro. Futa o mundo inteiro, eu quero dinheiro. Futa o mundo inteiro, não posso te derrubar? Futa o mundo inteiro, eu quero dinheiro. Futa o mundo inteiro, eu quero dinheiro banho. Futa o mundo inteiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Eu vou pra ousadia, eu vou pra fichou, o que, o que, o que? Eu vou pra ousadia, eu vou pra fichou, o que, o que, o que? Eu vou pra ousadia, eu vou pra fichou, o que, o que, o que, o que? Para postar no Facebook Ela não anda Ela é de gila Ela é top Ela faz revista Ela é a mais mais Cuidado no Facebook Cuidado no Facebook O Facebook está ferrando muita gente E o Instagram está instagrando um monte de coisa também Cuidado em Eu quero as tuas Pra me amar Tudo de me amar Vai, vai E se derrubar Meu filho Paz a mão Fala palavrão não Fala palavrão não Eu vou dormir lá em cima Na casa das primas Na luz que me torne as melhores de mim Eu vou dormir lá em cima Na casa das primas Você vai dormir lá embaixo Você vai dormir lá embaixo Na casa dos machos Pode ir Pode ir Tudo bem Você é gostar Quero gostar de alguém Pode ir Tô legal E eu quero as tuas 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 E ninguém mal Vai, vai Você não sabe o que é amor Você quer dormir na casa dos machos Você tá de sacanagem Mas a gente vai se vingar de vocês Cadê os homens dessa casa? Cadê os homens? Rapaziada, sem vergonha, hein? Tira o pé do chão Pula e me ajuda na vingança Me ajuda na vingança Eu vou largar a minha casa E vou morar no cabaré Eu vou morar no cabaré Isso não é coisa Vou dar, eu fico à vontade Vou te dar, eu fico à vontade Vem, vem, rapaziada Vem, 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 vem 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 Viu como a gente se vinga de vocês? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ainda dá tempo de trocar de ideia Vem, vem, vem Quer mudar de ideia? Vem, vem Quer vir com a gente? Vem, vem Açanhada Gatinha açanhada, cê tá querendo ver Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha açanhada, cê tá querendo ver Vai Eu quero mexer Agora você vem, né? Agora você quer, né? Só que agora eu vou escolher Tá sombrando mulher Agora você vem, né? Agora você quer, né? Só que agora eu vou escolher Tá sombrando mulher Ai, agora eu fiquei doce O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, tu tá louca, hein? Louca, louquinha, louquidade, né? Tu tá louca, ouvindo o salão, que daqui NTV, nas caixas, verão dentro da música, ぇô, aááááááááio, ai, 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 ai. A gente não aguenta, a gente quer se mostrar pra vocês Encostar neles, sai, 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 é só farada Encostar neles, sai, sai, sai Eu chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, como é gostoso pra mim Normal, como é gostoso pra mim Mas só as gostosas do palho agora vão cantar assim Normal, como é gostoso pra mim Normal, como é gostoso pra mim Normal, como é gostoso pra mim Normal Passou? A gente tá dançando aqui, mas aqui existe um dançarino oficial O moleque é o rei da dança Ele dança quadradinho e ainda embola as pernas Diretamente de presidente prudente Vem, meu irmão Quebrando tudo Vem, 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 barri show O moleque é trocador, barri show O moleque é trocador, barri show e tá sem silêncio E além de tudo, moleque Quica, quica, quica Só falando do meu parça Vem, vem pro trácego Vem, vem, vem pro trácego Sou moleque ousado do bonde dos vagabóis Cadê? Vem, vem com o tos Vem, vem, vem com o tos Sou moleque ousado do bonde dos vagabóis Cadê? Vem, vem com o tos Vem, vem, vem com o tos Sou moleque ousado do bonde dos vagabóis Cadê? Vem, vem com o tos Vem, vem, vem com o tos Cadê? Vem, vem com o tos Cadê? Vem, vem, vem com o tos Cadê? Vem, vem, vem com o tos Cadê? Vem, vem, vem com o tos O que é isso? 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 O que é isso?